Olá, está no ar o Boletim TV Ufma e hoje a gente começa falando sobre aglomeração. E ao contrário do que muitos podem pensar, não estamos falando sobre festas e encontros que vem acontecendo por aí. Desta vez o distanciamento social é desrespeitado por quem precisa usar o transporte público, principalmente nos horários de pico. Para amenizar o problema, a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes de São Luís vai aumentar a circulação da frota de ônibus na capital. Para amenizar o problema, a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes de São Luís vai aumentar a circulação de ônibus na capital durante os horários de pico. A SMTT deve controlar a frota para que circule um número maior de ônibus e fiscalizar os veículos para garantir que os empresários do setor de transporte trabalhem para melhorar a qualidade dos serviços prestados à população. No momento atual, São Luís conta com uma frota de 640 veículos que atendem em média 308 mil usuários nos dias úteis. Uma frota maior em circulação deve diminuir as aglomerações, atenuando os riscos de propagação do coronavírus. Ainda tentando se reerguer dos impactos causados pela pandemia do novo coronavírus, comerciantes buscam alternativas para diminuir os prejuízos. Mas é bom ficar atento a Fé Comércio estabelecer regras e critérios para abertura e fechamento de lojas, além da remuneração dos trabalhadores. Na entrada da loja, uma mensagem de otimismo e esperança para o ano novo que se inicia. Para os empresários, o momento agora é de recuperar as perdas significativas de 2020. Silvan Derlan é gerente desta loja há 38 anos e nunca tinha vivido um ano tão difícil. Para se proteger da crise, ele vai adotar medidas econômicas para recuperar quase 60% do volume de perdas que teve no período de lockdown. Então, tudo isso nós temos que nos programar para adaptar e seguir em frente. O comércio vive de vendas. Então, se o dinheiro circula, tem venda. Se não circula, não tem venda. Então, nós buscamos atrair nossos clientes com preços bons, produtos de qualidade. No dia 5 de janeiro, a Federação do Comércio de Bens e Serviços e Turismo do Estado do Maranhão, a FEComércio, estabeleceu um ato jurídico acordado pelos sindicatos de empregadores e empregados para o estabelecimento de regras nas relações de trabalho nas mais diversas categorias. Ela rege as relações trabalhistas entre empregador e empregado ao longo do ano no comércio de São Luís. A gente pode citar, com mais principais cláusulas negociadas para este ano, o reajuste salarial dos trabalhadores, que este ano, em função do atual cenário de pandemia, ficou limitado ao índice de inflação medido no período, que foi de 4,77%, garantindo a reposição da inflação sobre os salários. A Convenção Coletiva autoriza que o comércio em São Luís funcione todos os feriados, federais, estaduais e municipais, exceto no Natal, no dia 25 de dezembro, no dia 1º de janeiro, feriado de Ano Novo, no dia 1º de maio, dia do trabalho, na sexta-feira santa e no dia do comerciário. As empresas podem abrir os feriados das 8 às 18 horas para lojas comerciais e galerias comerciais e das 10 horas até as 22 horas para lojas de shoppings, mediante o pagamento de 100% sobre o valor da hora normal, mas as gratificações. A perspectiva do mercado para 2021 é o crescimento de PIB de 3,5%, ou seja, uma injeção de capital que deve nos ajudar bastante a passar por esse momento. É claro que o início do ano vai ter essa incerteza por conta da segunda onda, desses crescimentos em todo o país, e também da questão das dívidas acumuladas pelas empresas em 2020, no qual o governo já sinaliza em novos refinanciamentos, tentar solidificar a economia. O comércio pode funcionar também aos domingos, no horário das 8 às 14 horas, para os estabelecimentos de rua e das 13 às 20 horas para os localizados nos shopping centers. Mas isso não se torna obrigatório para os empregadores. A rege também o funcionamento do comércio no dia a dia. Então a convenção define que o comércio pode funcionar em regime de horário livre, de segunda a sábado, ou seja, o empresário pode definir qualquer horário durante a semana para abrir o seu estabelecimento. No domingo, a convenção determina um horário pré-estabelecido, que é de 8 às 14 para o comércio de rua e das 13 às 20 para os shoppings. Mas isso é uma autorização, não uma obrigação. Cabe ao empregador, ao empresário, definir se vale a pena financeiramente abrir as portas nesse dia, já que a mão de obra é paga com adicional de 100% sobre o valor da hora normal. Então tem um custo mais elevado. Este ano, em decorrência da pandemia da Covid-19 e da situação econômica das empresas, a gratificação para o empregado que trabalhar nesses feriados foi reduzida de R$ 60, valor do ano passado, para R$ 40. A convenção coletiva estabelece ainda que as empresas que optarem pelo funcionamento nos dias de feriado recolherão ao sindicato profissional o valor de R$ 10 por empregado convocado a trabalhar. No período carnavalesco, o comércio de São Luís funcionará até domingo, reabrindo somente na quarta-feira de cinzas a partir das 13 horas. A convenção coletiva fixa também que não haverá expediente no comércio na penúltima segunda-feira do mês de outubro, dia 18, dedicada às comemorações do dia do comerciário e considerado o dia de repouso remunerado para os empregados. Para essa vendedora, essas novas medidas e o novo emprego chegaram na hora certa. A expectativa é muito boa de crescimento, porque não é todo dia que aparece uma oportunidade de emprego e a gente fica muito agradecido por estar tendo essa oportunidade e botando para vender. Com o início das chuvas no Estado, a Defesa Civil tem realizado diversas ações para a prevenção de enchentes. Por conta do início do período das chuvas, a Defesa Civil realizou o mapeamento das áreas com maior risco de alagamentos na capital. O objetivo do órgão, que é vinculado à Secretaria Municipal de Segurança, é prevenir os alagamentos, fazendo a limpeza dos córregos, viabilizando o escoamento da água da chuva. Para evitar os transtornos provocados pelo período chuvoso, agentes da Defesa Civil percorreram alguns bairros da cidade, entre eles Salina do Sacavém, João de Deus, Novo Angelim, Recanto dos Vinhais e Cidade Olímpica. Tudo para levantar dados que pudessem contribuir na prevenção dos alagamentos. Após receber e analisar os dados do mapeamento, a SEMOSP, a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, deve elaborar um cronograma de ações adequado a cada área para conter os possíveis estragos causados pelas chuvas. O PROCON, em conjunto com o Conselho Regional de Educação Física e a Vigilância Sanitária Municipal, realizam fiscalizações nas academias da capital. Estão sendo fiscalizados protocolos sanitários, além do cumprimento do Código de Defesa do Consumidor, Até o fechamento desta edição, 11 academias tinham sido vistoriadas e uma foi interditada por descumprir o protocolo sanitário. E o boletim de hoje fica por aqui. Esta e outras edições estão disponíveis no nosso canal no YouTube. No Instagram você também fica por dentro da programação completa. Eu fico por aqui e a gente se vê na segunda-feira. Até lá! Música 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 Música